E aí Deixa ele começar o que diz ele Olha lá, bobão Vai perder Léo, oi! Você ta preparado, Léo? Eu to! Então vambora que vai começar o Rá, Tia Monecada! Oi pra você que não me conhece Eu sou Thiago Porto Carreira S Reis E eu estou aqui E eu estou aqui pra dizer pra vocês Que esse momento maravilhoso Chegou, Monecada Finalmente, a Porsche do Léo Veio para o Walton Infeliz demais Por esse cara ter conseguido tirar o carro, né mano? Infelizmente vocês sabem que, né? Infelizmente não, porque ele acabou fazendo uma coisa Que foi fundamental pra você E ele tenta empatar comigo nesse carro Olô! Eu não posso falar que você vai ganhar, porque Se você ganhar eu to ferrado, entendeu? Mas é assim, Monecada Vai começar o racha agora Entre o meu Porsche versus o Porsche do... Barulhera! Que barulhela, Léo? Fala um pouco do seu carro, vem cá Mano, meu carro rapaziada Carreira Linda Linda, estágio 2 Ela fez remap de turbina Estão um pouquinho maior as roletas dela Então mano, eu acho que ganha Thiago De verdade mesmo Já corri com o Renato É uma carreira S Mas eu não sei porque Esse modelo 992 2021, 2020 Parece que tem mais força Então assim, o Léo tem 420 cavalos Original O que? Quantos cavalos que está? Não, é porque o meu é biturbo O meu também? Não! Não? A carreira desse daí é... Eu acho que é assim Não é? Mas o meu é remapeado Com um turbo? Dois É um Por quê? É? Será? Puxa a ficha Tá escrito no meu biturbo Tá Antes você viu isso aí? No meu documento Mentinha! Carreira S biturbo Eu acho que é assim, Léo Deixa ele ir pra lá Ele nem sabe Ele nem sabe, enfim Tá, temos uma carreira S 2020 Com 420 cavalos original Minha, porém Foi feito remap de turbina O meu carro é um 2017-18 Carreira S Stage 2 Turbo, biturbo Não importa Sendo o turbo que interessa Tá ligado? E tá com 520 cavalos Eu acho, Léo É, porque... 420 Cara, esse cara Acho que é o maior bagunço do Autodesk E eu que nem gostei É É Cara, vamos começar o racha Que vença o melhor Léozinho Parabéns Parabéns E boa sorte pra vocês Olha, eu até tinha um racha de Porsche Lembrando que entre amigos Entre amigos e a sua zoeira E vamos ver qual o carro é melhor Vamos, moleque, é a seguinte, estou pronto Você vai aqui Qual o modo? Fala pra ele ir no modo normal agora Normal? É, normal Só pra fazer um teste? É, pra fazer um teste Tá Tiago, ele não quer ir no todo mundo já No mais barato Ah, é? É, galera O Léo não quer ir no normal Então, toma Ele tá no Sport Plus Não, mas eu vou nesse que eu gosto dele Oh É que daí você tem mais uma... Tá ligado? Tá ligado Deixa comigo, moleque Vai Vai, se prepara aí Um, dois, três, quatro Primeiro vencedor Chegou o Nareba Demorou pra sair, hein? Demorou o carro Travou Vai, você não pode errar mais duas não, tá? Não pode errar mais não Vamos buscar, já era Bom, vamos lá, galera O Thiago errou a primeira O Leozinho levou Tá um a zero O Thiago não pode dar mancada não É melhorzinha de três, pai Vamos lá, preparado? Um Vai Ah, não é possível Não é possível, galera Meu carro não tá indo Olha lá Vai ver depois Fica vendo Meu irmão, Persil Tá faltando força no meu carro, galera Eu acho que ele está triste Acho que ele perdeu mesmo Eu acho que ele ganhou a live Ganhou? Ganhou! Levou? Sério? Ele sabe que eu levei Mas perdeu Ele tá triste, mano O Thiago tá triste, rapaziada O Thiago ganhou O Thiago ganhou Mano, parecia que o Thiago ganhou Juro Ficou assim Um golin Mano, vê ele, vê Na Thiago E aí? Quem levou? Tô perdendo o técnico E aí? Mas você tá saindo de lauge contra? Não, cara Não sei o que tá acontecendo No local Mas ele tá meio Ele saiu preguiçoso Ele tá sendo preguiçoso, cara Não, ó Certo esse bagulho aí, velho Segundo a bateria de rachas O Leo está 2x0 contra o Thiago Mano, que isso Lembrando, né? Que é uma Porsche mais nova Mais tecnologia Mas isso não é desculpa pra ninguém Vamos que vamos Preparado? Vai Caramba Infelizmente o Thiago perdeu, galera O pão Vai perder Vai perder Pra você Vai matar Vai matar O Thiago perdeu, mano Triste, hein? Não vai, não, galera Não vai Sem chance Perdi Eu perdi Tomé um pau, né? Eu perdi Eu perdi Tomé um pau, né? Perdeu de novo Aí, ó Aí, ó Perdeu de novo O que que você fez, mano? Tadinho do Thiaguinho Você tá com o ar-condicionado desligado? Não tô, velho, não sei o que tá acontecendo com o meu carro Ô, viado, o carro lá tá forte, tá entendendo? Tá muito forte, cara Ele aumentou o turbículo com o estalgio 2 Fala que ele quer mais uma, mas ele já ganhou Só pra tirar uma prova Só pra tirar um teste aqui Ó o Leozinho ali, ô Leozinho Ele quer ir mais uma, ele já sabe que perdeu Ele já sabe que perdeu? Já, ele já se entregou Ele só quer uma pra tirar a prova, real Perder de zero tem que passar debaixo do carro, né? Vamos lá, galera É agora, o Thiago infelizmente já perdeu Foi 3x0 pro Leozinho Mas ele não se dá por vencido Ele é um garoto de classe, garoto de habilidades Tá vendo que agora ele mudou as posições Talvez ele esteja achando que a rua do lado oposto Esteja favorecendo a porta do modelo azul, né? Vamos lá, rapaziada Preparados e vai! O Leozinho saiu em disparado, tá? Que isso, o Leozinho saiu fortemente, mano É, não deu pro Thiago, não foi dessa vez Ahafa! 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 Ahfa! Ahfirio! Ahaah! Socorro! 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 O que aconteceu bro? Que coro que eu tomei, Teco! Igual aconteceu no GTA, mano. É meu, você perdeu até no GTA. Eu perdi no GTA e perdi a direita. Eu não sei o que esse carro tem, velho. Desce, desce garoto. Ainda bem que eu não postei nada. Tava tão convicto. Cara, que coro mano, foi bom sim o GTRP. Olha, agora acabei de concretizar. O 992 é mais forte que o 991 e ponto final. Joga, valeu hein. Paguei ele, velho. Droga, 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 droga! Ah, não acredito ó. Da hora demais. Você arrependeu? Eu arrependi. Obrigado, não é por nada não. Foi massa, mas não deu. O engraçado que o do Renato ficou assim. Ficou tão pareado né. Ficou tão pareadinho. Mas ficou bom o carrozinho, mano Braburíssimo Braburíssimo, agora o meu está com o stage 2 Disse que está, né Aí eu não tenho certeza Eu comprei, ela mandou um negócio Falou, seu carro já é stage 2 e não sei o que Eu falei, nossa, moça, é top Tá ligado? Não Bom, deixa aqui o carro ligado Parado assim, sabe que esquenta mais, né Tiramos agora a prova real, Leozinho Parabéns, mano, o carro ficou, tá dando muita diferença Olha, eu vou falar pra você, eu não consigo Buscar Não busca Mano, mas aquela segunda foi muito legal, mano Ficou muito pertinho, você vindo Então tem hora que ele acerta ali O launch de contra, você fez o launch de contra? Aham, eu fiz o launch de contra em todas Eu acho que o Thiago erra Por eu ter feito o drift ali, ó Você viu, na primeira eu saí fazendo drift Fui pro lado, fui pro outro Na hora que eu saí arrancando a segunda aqui, patinou muito Mano, tem muito mais Aí eu falei assim, quer saber? Não vou fazer mais drift não Porque os pneus vai ficar quente Aí na hora de arrancar, não sai Como foi a minha saída? Fui normal? Mano, você demorava pra sair, o Leoz saía muito na frente O meu tá saindo meio... O meu na hora que ele abaixava a mão Já vai... Já saía já Mas o meu tava mais rápido do Renato, né? Então, se eu saía tão... Não sei o que que tá acontecendo Não sei, indiferente Perdeu Ganhou E eu perdi E eu vou trocar meu carro Quê? Vou comprar um Tesla agora Tá porra O Tesla ninguém ganha, hein? O Tesla ninguém ganha, tá? Mas é isso, eu vou embora Muito triste Se você gostou Deixe o like, tá, amigo? Até mais Não sei o que você gosta 2 2 3 3 4 Música Tchau.